A atuação do Ministério Público Federal garantiu o bloqueio de mais de 300 milhões de reais da Delta Construções. Diretores executivos e funcionários da empresa são acusados de pagar propina a agentes públicos como o governador de Goiás, Marconi Perillo. O dinheiro foi desviado a partir do acréscimo de contratos mantidos com vários órgãos do Estado. A Justiça deu 30 dias para que a Holding JIF escolha um novo presidente para o Conselho de Administração da Eldorado Brasil Celulose. A decisão, que é resultado de um pedido do MPF, afasta o empresário Joesley Batista da administração da empresa. Ele é um dos alvos da Operação Greenfield, que apura irregularidades em quatro dos maiores fundos de pensão do país. Em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal atua para garantir a conclusão de um empreendimento da Petrobras. A unidade de fertilizantes estava com 80% das obras realizadas quando, em 2014, a estatal cancelou o contrato com o consórcio responsável. A fábrica foi planejada para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL